E aí galera do meu canal YouTube, beleza com vocês? Estiloso Batera falando aqui, o vídeo de hoje é especial, estou lançando um quadro novo aqui no meu canal chamado Check Batera e esse é o primeiro vídeo de um quadro novo, beleza? Quadro exclusivo para passagem de som nas cidades, então é o primeiro vídeo, o vídeo número 1, quadro novo, espero que vocês gostem, vocês pediram e eu estou postando aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que é novo no canal, se inscreve no canal, você que apoia o quadro novo aí, Batera Check, se inscreve também, deixa o teu like com sugestão, é um quadro exclusivo só para passagem de som nas cidades, estamos aqui agora em Barra Grande do Piauí, grande evento que vai ter. Vamos tocar junto com o Tiaguinho, a galera do Tiaguinho está voltando ali também, então é isso, se liga aí, acompanha o que está no detalhe. Esse quadro novo, Batera Check. Pega aí. E olha como é que vai roubar isso aí? Olha como vai roubar isso aí? Onde vai roubar isso aí? Pesado hein? . 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 Tem que dar um grauzinho ainda na laninha Eita bagunça Esse cara é uma comédia Porceirinha Tá bom, obrigado Porceirinha de acesso Apresentar novamente a bebezinha, hoje é com a batera da banda The W Collectors Caixa A galera perguntou das canoas, né Que é outra canoa A gente vai comprar outra caixa Essa caixa aqui, tá perdendo um pouco do som Quando eu tô indo na banda aqui Já tava essas canoas, mas não é a original da marca É uma caixa doze aqui Caixa reverb, enfim Passando geral aqui Agora tá o som da porra, né Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Soltar o clique, vamos passar o clique aqui nos fones agora. Foi. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passagem geral. Passagem geral. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Um passo por vir.